Uma das mais importantes cooperativas do Rio Grande do Sul, a Copa Trigo, acaba de inaugurar o seu centro agropecuário em Santiago, na BR-287. A inauguração ocorreu na sexta-feira, dia 17, quando recebeu autoridades, imprensa e agricultores, produtores rurais de toda a região. O centro agropecuário vai fortalecer toda a região, fornecendo insumos, também equipamentos para o homem do campo, entre outras tantas ofertas de trabalho e de produtos. Estamos aqui porque estamos nesse crescimento constante e temos certeza que estamos aqui para somar, para trabalhar, para cooperar com o povo, com a população de Santiago e da região. Estamos aqui oferecendo uma linha, uma gama de produtos com qualidade, com preços competitivos para o povo desta região usufruir do trabalho da cooperativa. Tenho certeza que que os nossos colaboradores haverão de atender o melhor possível os associados e os clientes e os futuros clientes que aqui chegarem para adquirir seus produtos, para visitarem este mini shopping rural, porque vão ter um atendimento especial, um atendimento carinhoso, essa instrução que nós passamos ao quadro de colaboradores. A Copa Trigo tem sede em São Luís Gonzaga, mas há anos vem se estendendo por toda a região. Santiago tem a Copa Trigo. Santiago vai crescer muito mais, porque esta cooperativa veio para somar, para engrandecer e para cuidar do homem do campo. Santiago é Copa Trigo. Sejam bem-vindos a mais um empreendimento da nossa Copa Trigo. Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das repas do chão, ter os pés roseteados de canho, ficar mais trigo com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus.